Fala pessoal, Rafael Ribeiro aqui de novo, deve estar estranhando ser interno hoje, não estou gravando do carro, tem muita novidade por aí, queria compartilhar isso com vocês. Próximos vídeos, vão sair muitos deles daqui, fazendo um churrasco, uma carne gostosa, passando umas dicas de como eu gosto de fazer meu churrasco, levar umas ideias aí para vocês, e também vamos falar um pouquinho mais de coisas caipira, eu sou da roça, quem me conhece sabe que eu gosto muito do interior, então vou falar muito sobre coisas do interior também, mas não vou deixar a TI de lado, que está na veia, está no meu sangue aqui também. Então vamos ter algumas mudanças aí, logo logo, TI, churrasco e coisas do interior, coisas da roça. Tá joia? Sábado vem o primeiro vídeo, espero todo mundo aí para assistir e mandar aí sua sugestão de um próximo vídeo e também falar se gostou e os conteúdos que querem ouvir aqui. Tá joia? Forte abraço, até sábado!